Para esta dona de casa que preferiu não se identificar, soltar pipa já não é mais uma simples brincadeira. Ela fala isso porque há poucos dias viu seu filho de 10 anos machucado por causa de uma linha com cortante. Meu menino estava andando de bicicleta e ele chegou a ficar com o pescoço cortado por uma linha de pipa, né, que é a tal linha chilena. E quando a senhora foi falar com quem estava soltando pipa, com as pessoas que estavam aqui no local, o que eles falaram? Eles disseram que isso daí é uma brincadeira esportiva, que todo mundo participa, não era eles o porquê do culpado de ter machucado o pescoço do meu menino, que eles provavam que não tinha serol na pipa, mas a linha era chilena. A dona de casa não deixa mais o filho andar de bicicleta na praça, que fica no bairro Vitório Lucato, onde aconteceu o acidente. Nem que eu queira que ele venha andar de bicicleta, ele não vem. Ele fala não vou, mãe, se eu vou andar de bicicleta os meninos vão cortar meu pescoço, eu vou morrer. Ele não vem, mas a bicicleta está pendurada no quintal da minha casa. A senhora acha que falta uma conscientização e uma atenção dos pais? Eu acredito que sim, que o que mais influencia é a disputa de cortar o pipa, né? E os pais têm que estar vigilantes sim com as crianças, porque os meus não brincam de pipa. Na mesma praça, estes meninos empinavam pipa. Conversamos com um dos garotos, que afirmou não estar usando linha com cortante e saber dos perigos desta utilização proibida. A gente não usa, porque é perigoso, né? Porque a avenida aqui do lado, aí se a linha corta, pega no pescoço de um, é só uma só, já corta. Mas tem muita gente que usa assim. Assim, tem gente que usa e as outras acabam usando por causa que quando eles erguem corta, né? Aí ficam com raiva e usa também, pra não ser cortado. Já pensou em usar cerol também? Eu já pensei. Por causa que cortam, né? A gente ergue, não dá dois minutos e já cortam por causa do cerol. Com o período dos ventos e com a chegada das férias, o número de pipas no céu aumenta. Mas o que é preocupante é que aumentam também os casos do uso do cerol. Muitas pessoas insistem em deixar a brincadeira perigosa. Foi o que explicou este guarda civil municipal, que em patrulhamento, além de flagrar crianças usando linhas com cortante, conseguiu identificar o comércio onde as linhas eram vendidas. Agora na época de férias das crianças aí, estamos recebendo bastante denúncia aí. É uma linha muito perigosa, que é essa linha com cerol, que é o cortante. É a famosa linha chilena. Ela corta que nem faca. Inclusive, já tem várias pessoas que já veio a morrer por causa dessa linha. E agora, à tarde, recebemos uma denúncia aí do estabelecimento que estava vendendo dessa linha, onde se dirigiu até o local e foi constatado. Várias dessas linhas aqui que é cortante. Agora a gente vai fazer a apreensão de toda essa linha, tendo em vista também que o estabelecimento também não tem alvarado de funcionamento, onde o fiscal também já está lavrando alto aqui, onde está sendo lavrado alto, e onde que vai ser fechado o estabelecimento. Onde que toda a população de Limeira aí que deparar com crianças quebrando vidro, enfim, para fazer esse tipo aqui de cortante, ou até mesmo estabelecimentos que estão trabalhando com esse tipo de linha, que é proibido por lei, pode estar ligando no telefone 34410103 ou 153, telefone da Guarda Municipal. Tendo em vista que essa linha aqui é muito perigosa e pode tirar a vida de muitos inocentes, essa linha que corta bastante.